Olá, fazendeiros e fazendeiras, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Thaís e vamos para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que vai passar a me ajudar aqui no canal, o meu bacharelor Felipe. Olá! Tudo bem? Então, gente, então já deixa o seu like, se inscreve no canal que a partir de agora vai ter muito mais vídeo. Felipe, quer contar para eles por que estamos aqui? Sim, hoje a gente vai contar algumas novidades que a gente tem acompanhando a respeito do Harvest Moon, The Winds of Anthos. Sim, para quem não sabe, esse vai ser o novo Harvest Moon lançado esse ano em junho ou julho, beleza? Então, estamos aqui na página do Instagram da Natsumi, a fabricante, né? Desenvolvedora. Produtora do Harvest Moon. E vamos fazer o levantamento das postagens e o que a gente tem a respeito do novo jogo. Bom, essa aqui é a primeira postagenzinha. Quer dizer, a primeira, ou seja, a mais recente, né? E o que diz aí, Felipe? Aqui diz que estamos felizes em anunciar o novo título para o próximo Harvest Moon. Harvest Moon, The Winds of Anthos, será lançado no verão de 2023. É, no caso, no verão de lá, o inverno aqui, né? Isso, exatamente. Então, é entre junho e julho, eu não falei nenhuma besteira. E o que você achou desse nome, The Winds of Anthos? Você acha que vai vir alguma coisa? Já dá para pensar em alguma coisa? Olha, eu me recordo de alguns jogos anteriores que tinham relacionado ao vento, que era o Grand Bazaar, na qual você poderia utilizar os moinhos de vento. Será que vai ter alguma dinâmica de vento nesse jogo? Não sei, não sei. Porque no Grand Bazaar tinha um microfone, não é? Que você assoprava no moinho, não sei se alguém aqui vai se recordar disso. Isso, é verdade. Gastei muito fôlego com esse joguinho. Então, nos comentários, a galera parece animada. Tem algum comentário que vale a pena falar aqui? Mas sabia que também tem gente que... São dois tipos de pessoas que estão animadas para o jogo. E tem as pessoas que estão animadas para... Ou então pedindo o remake dos jogos anteriores. Sim, sim. Nem só isso também. O Havast Moon tem uma treta bem antiga com o Story of Seasons. Na verdade, era a mesma coisa, né? Exatamente. Então, tem gente que considera o Story of Seasons como um jogo original, digamos assim. Não o Havast Moon. O que a gente conhece e o Story of Seasons ser um pouco mais, assim, técnico, desenvolvido. Então, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acham. O que vocês preferem? Havast Moon, Story of Seasons, tudo é a mesma coisa. Não tem nada disso. Eu sou do... Eu já adianto que eu sou do time que eu não preciso escolher entre um e outro. Eu posso jogar os dois e de boas para mim. E você, Felipe? Havast Moon ou Story of Seasons? Eu gosto dos dois, mas são duas dinâmicas diferentes. Havast Moon, eu acho mais interessante a questão de que é mais divertido, é mais bonitinho. As coisas são mais fáceis de se fazer. Casuais, né? Casuais. Enquanto o Story of Seasons, eles visam muito mais variações, como, por exemplo, desastres naturais. Às vezes tem ventania, chuva forte. Coisas que prejudicam o jogo ou mudam a sua dinâmica na hora de jogar. E eu acho que falta muito disso no Havast Moon. Fora que tem aquele sisteminha de melhoria das suas plantas, fertilizantes. Que no caso do Havast Moon, ele utiliza bastante da questão de mutação. Mas eu achava muito mais divertido, tipo, você fazer uma plantação e melhorar conforme o que você planta. Ah, mas você não concorda que você não precisa escolher entre um e outro? Sim, eu concordo, mas são duas jogabilidades diferentes. Eu acho que você pode gostar de ambos, assim como você pode não gostar de nenhum. E você pode jogar os dois sem desmerecer nenhum nem outro. Eu acho que esse é o ponto aqui. Sim, são dois jogos iguais, porém diferentes. Tá bom, vamos para o próximo. Vou deixar aqui que eu acho que a outra imagem é do novo joguinho. Acho que é porc, uma coisa assim. E olha só, gente, o coelhinho da Páscoa. Foi esse final de semana Páscoa, né? Então eles botaram essa postagem comemorativa. Sim, só que nos jogos de Havast Moon, eles sempre chamavam a Páscoa de extravaganza. É? 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 É. Não lembro disso, não. Mas será que vai ter uma Páscoa nesse jogo também? Ou isso daqui só foi uma postagem de celebração? Vamos descobrir logo, logo, né? É, ó. Bom, pelo menos aqui já dá para ter uma ideia de como vai ser o... A imagem, o sprite do coelho, né? Ele está bem bonitinho, essa cor meio bege. É fofinho, fofinho, fofinho. Vamos lá para a próxima postagem? Ah, gente, essa postagem aqui está bem interessante. Fê, que tal você dar uma lida aqui no... Sábado são para shopping. Você pode comprar sementes, comida para os seus animais e remédio do shopping. Assim como animais e pets, né? Que nem essa pequena coruja que está mostrando aqui atrás da nossa protagonista. Gente, olha aqui, que legal. A gente vai conseguir ter uma coruja. Está muito fofinha. Será que tem branca para fazer que nem o do Harry Potter? E pelo que eu entendi, essa questão de pets, eles vão seguir a gente. Pois eu vi em uma outra postagem, acho que até a próxima, que ela está empoleirada em uma frente da casa. É mesmo? E agora ela está andando aqui. Olha que legal. Ia ser muito bom se os pets conseguissem andar no mundo com a gente, não ficassem só na fazenda. Porque o que dá para tirar é só se você levar na mão o pet, né? Levantado na cabeça em alguns jogos ou a própria montaria. E você notou aqui também no relógio como tem bastante informação? Eu acredito que seja referente ao primeiro ser, acho que summer. Aqui. É summer e é um dia de chuva. E detalhe aqui atrás, olha só, as janelas. Tem chuva aqui atrás das janelas. E estamos dentro do shopping. Que legal. Aqui provavelmente sun é domingo. É sunday, né? De sun e sunday. São duas horas da tarde. E aqui provavelmente esses corações são a estamina. Eu acho que, olha só, para para pensar comigo. Como aqui ela não está minerando, não está plantando, não está nada, provavelmente ela perdeu essa estamina caminhando até aí. Será que vai continuar com essa mecânica de perder a estamina quando anda? Uhum, provavelmente. Está vendo ali atrás da vendedora que tem os itens? Esse aí provavelmente é o para tirar leite da vaquinha. Ah, é o... Isso aqui provavelmente é a tesoura para tirar a lã da ovelha. Da ovelha. E isso daqui, o que você acha que é? Não tenho ideia, parece um ovo. Parece um ovo. Aqui é a plaquinha do preço. Aqui é a animal medicina. E a outra provavelmente é aquele... Ai, gente, eu esqueci. Que tem aqui no jogo, no outro tem o fratinho azul e tem o outro lá. Que é o para fazer a reprodução, né? Ai, cara, não sei. O animal feed. O animal feed. E o pet feed do lado. É, exatamente. Ao meu ver, não está vendendo o fertilizante aqui. Não. Não tem fertilizante aí. Mas provavelmente isso daí deve ser um shopping exclusivo para animais. É. Aí aqui está as tigelinhas. Será que vai ter que comprar a tigela? Ou isso daí só está simbolizando os acessórios dos animais? Hum. É interessante pensar nisso. Porque se você vê ali no cantinho, tem um potinho cheio. Aqui. Aqui tem um potinho cheio, é verdade. É... Só voltando a falar aqui... Ops. Aqui você falou, né, Doni? Que aqui seria a estação. Isso. É. Ah, tá. Então tá. Beleza. E a roupinha dela, uma botinha, um vestidinho... Uma legging... É. Uma legging... Ah, tudo normal, assim... Tomara que dê para customizar tudo isso. Eu acredito só no final do jogo. Aqui está os potinhos de leite decorando. Os baldes. E isso daqui é o feno, né? Bom. Vamos para a próxima postagem. Olha, aqui também tem... Tem uma informação muito importante. É a coruja que você falou. Uhum. Mas isso é uma coruja. Parece um espantalho. É, parece um espantalho. Isso. Será que eu me confundi? É. Olha aqui. O nome do local onde está é... É, Provincent Village. Provincent Village. E você notou que tem algumas estrelinhas em cima? Será que não é de exploração? Ou de ranking de desenvolvimento? Alguma coisa assim? Ou talvez reputação? Ou talvez reputação com a própria cidade. É uma boa ideia. O... 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 Aqui de novo, né? A... A data com a hora. E... E note... O mapa. Como está sendo o mapa. Se você olhar aqui, gente... Pausa o vídeo, se for necessário. Aproxima. Que... você vai conseguir ver, tem um moinho aqui desenhadinho uma casa que provavelmente é a casa do jogador que tá jogando e agora, o que seria isso? Será um USP? Um espírito? Ou um espantalho? Ou o próprio espantalho Mas vamos para analisar uma coisa interessante Tá vendo que tá uma setinha pro mapa? No mapinha? Pra onde ela tá olhando Isso significa que o jogo vai ser em 3D Hum Não é? Acho que sim Você tá falando de você poder mover a câmera, né? Exatamente E não é aquela visão estática que nem no One World É, que é mundo aberto, né? Que tão prometendo Será que vão cumprir de verdade? É, parece ser bem interessante Sim Olha a estamina que eu falei O dia acabou de começar De começar Então a estamina dela tá ok Provavelmente essa aqui é a própria casa dela Então ela não deu tempo nem de andar E olha Ali tá mostrando que é primavera É, aqui é uma florzinha, né? Dia 19 de primavera Sendo uma quinta É, sendo uma quinta-feira É um dia de sol Olha como o céu tá bonito O céu tá muito bonito Mas eu não sei se eu gostei muito bem dessas árvores Talvez não esteja totalmente renderizado Ou talvez ainda não esteja completamente pronto o jogo, né? Não, com certeza Isso daí é só uma pequena olhada Nos comentários o pessoal falando que gostou E pedindo também uma pré-venda Qual será o console Ou a plataforma escolhida? Olha, provavelmente eles vão lançar pra Playstation 5, 4 e 5 Xbox One e XS E computador E também o Switch É o que eu acredito que seja lançado Olha, tomara que seja o Switch, gente Porque eu tenho o Switch aqui Mas, olha, eu prometo pra vocês Que eu vou trazer esse jogo Nem que seja eu indo na casa de alguém pra jogar Mas eu vou trazer aqui o novo Ravest Moon Com todo o passo a passo O tutorial que eu consegui pra vocês, tá? Então já deixa seu like, tá? E que eu vou correr atrás desse jogo pra vocês, tá? Vamos lá Próxima imagem Olha, gente Saímos da jogadora feminina pro masculino Pena que tá de costas Mas a roupa dele é muito bonita Ele tá usando uma Calça bem coladinha, né? Uma bota Um casaco com touca Uma polchete Uma polchete de perna, né? Alguém sabe o nome dessa polchete de perna? É tipo de vaqueiro, né? Tá bem legalzinha a roupinha dele Mas você tá vendo como o ângulo de visão já tá diferente Dá pra ver aqui novamente a questão do moinho no mapa É Agora, isso daqui tá parecendo ser o espantalho mesmo Sim, ó O espantalho tá bem ali O espantalho deve ter alguma mecânica, gente Que a gente não tá sabendo Vamos ver aqui o que a Natsumi disse sobre essa foto Estes são as peach pineapples E elas precisam ser molhadas Mas algumas flores muito bonitas já estão florescendo A peach pineapples Pineapple é o abacaxi Isso Mas peach seria pêssego Seria o abacaxi de perna, eu imagino Talvez É, em português Mas isso aqui é milho Seria isso? Isso aí é milho Deixa eu ver Ah não, ó Aqui, ó Ele tá olhando pra muda Gente Que já tá florescendo É Ele tem hibisco Tulipa Violeta Esse daqui Eu acho que eu lembro No Ravestim O Anurde tem Eu acho que é o É o corne, né Que é o milho Mas eu acho que é um outro tipo de corne É Ai, não vou lembrar também É, mas é uma variação Uma mutação Então É Por a gente já tá vendo aqui Talvez Talvez não Eu vou botar uma porcentagem 75% de chance de ter Mutações sim Nesse jogo de acordo com a Com a mesma mecânica do Ravestim O Amor De acordo com a Com o terreno Com o clima Né Com o fertilizante usado E você tá conseguindo ver a vila Que tem ali atrás? Sim Sim Muito legal É Tem aqui, ó Talvez essa daqui seja até a casa do Doc Porque tem um 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 telescópio Sim Tem um telescópio aqui Então Não é uma chaminé, não? Uma chaminé É isso daqui, olha Isso daqui é um telescópio Deve ser a casa do Doc Mas o Doc vai tá nesse jogo? Vai, gente Vai Tomara que a gente encontre a imagem dele aqui Mas eu vi em uma outra postagem Uma Uma imagem dele E achei bem legal Olha que engraçado O pessoal está pedindo O jogo pra Android Será, gente? Ia ser muito bom É Cadê? A árvore aqui Eu não estou gostando Realmente das folhas da árvore Mas eu gostei do Do céu E olha aqui, gente No canto Uma cachoeira Em vários jogos do Havast Moon As cachoeiras sempre tem algum mistério envolvido Sempre tem uma pesca melhor Sempre tem alguma coisinha Será que vamos ter a mesma coisa? É Acho que sim Voltando aqui o mapa Que ainda é negócio 3D E olha Aqui tá mostrando Que ele tá na mão O regador, né? Beleza? Ou pelo menos tá selecionando Porque eu não tô vendo os prates do regador aqui na mão dele Tá aqui, ó O regadorzinho Não Não é o regador Não, não é ainda não Acho que ele só deve estar selecionando Mas tem 30 Aqui Será que tá mostrando quanto ele ainda pode molhar? Será que pode ser isso? Pode ser Ou talvez Por ser de baixa qualidade Vai gastar um sempre que ele Será que pode ser durabilidade, então? É Pode ser também Olha Uma coisa que Não sei se vocês notaram Mas aqui tem uma mudinha de árvore Bem pequenininha Eu acho que pode ser uma árvore crescendo também Bom Vamos pro próximo Ah, gente Olha aqui como é que tá Aqui uma pequena mostragem de dois animais Tá? E a gente não lê os comentários da postagem passada Lemos sim Lemos? Então tá É... Estes aí são os animais que ela já tem Pelo que eu entendi Porque se você for ver O cavalo e a vaca Estão com nomes alterados Horsei Mewki Hit É É... Vamos ler o que que A Natsumi diz sobre essa postagem Vamos ver mais de perto Sobre alguns animais que você pode ter Em Harvest Moon The Winds of Anthos Você pode montar no cavalo Ou em outras montarias únicas Pelo mundo O que você Escolheria pra ser o nome da sua primeira vaca? É... No... Eu tenho uma estranha mania, né? Quando eu não pego o nome de uma certa categoria Por exemplo É... No Harvest Moon World Como... É... Você, Felipe, tava com... Jogando no Mortal Kombat É... Muitas estavam com nomes de... De personagens do Mortal Kombat Sabe? As galinhas Tudo tava meio que com nome Um ou outro que eu saía disso Aí depois eu... É... Esqueci Mas eu também gosto muito de, por exemplo É... Vaca É... Muriel Marta Tudo com... Com M, sabe? Ou então com V Algo parecido É... A galinha também É... Ou então nome de comida Eu sempre sigo uma regra E você, Felipe? Como é que você escolhe o nome dos seus animais? Hum... Normalmente eu não coloco o nome nos animais Eu sou do time... A galinha se chama galinha Nossa, gente Ele... Ele tem que ser perdoado por isso? Eu acho que não é perdão Bom Nos comentários O pessoal dando a... As ideias dele Perguntando se pode ter pato Hum... Betsy Betsy é um nome bem comum pra... Pra... Pra vaquinha Eponas Eponas Pro cavalo Pro cavalo Muito bom É... Aqui tá falando que... Esse pode ser o mais realista É... Design de todos os jogos É isso? Pro... Pelo que eu entendi Ele tá falando que é o design mais realístico De vacas De todos os jogos de Harvest Moon Ah, gente Olha só Eu acho que tem que pensar Que a ideia do Harvest Moon Não é ser Aquele troço realista E sim algo mais fofo Mais... Cartunesco, né? Então... Bom... É... Aqui no... Diz o nome Se a... Se o animal tá feliz ou triste Fala um pouco sobre ele As habilidades do... Do... Do animal, né? Provavelmente isso vai estar mostrado melhor no... Em cavalos Em montarias, assim, de... De alguma funcionalidade E... O que o animal gosta Será que a gente pode aumentar a... A afinidade com o animal Se der algo que ele gosta? Se descobrir o que ele gosta? Porque... Tá os likes aqui? Ou talvez ele... Ele tenha... A afinidade com outros animais também Será que pode ser outros animais? Animais gostando de outros animais? Ou então ser... Você, né? Se ele gosta de você Uhum E olha Se você for ver aqui embaixo Tem como se alterar o nome Sair com ele Não, é... Let... Let go seria soltá-lo Soltar? É, tipo... Você desfazer do animal Verdade É... E fechar esse menu E... Aqui atrás, gente Tá desfocado Mas dá pra ver que ela tá dentro de casa Tem um... É... O gatinho Kitty Inclusive tá aqui, ó Tá vendo? Então... Vamos pro próximo Ah, gente... Uma olhada no Bacharelô Que eu já tô vendo aqui A florzinha Estamos sendo apresentados aqui É pro Bacharelô Wesley 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 Estou falando isso correto? E ele é o líder da vila Olha, gente Bonito Bonito Ele tem até um Um brochezinho aqui com Com as folhas Roupinha de De galã do interior Gostei dele Achei bonito Achei até parecido com você, Felipe Faltou só a barba Vamos ver o que a Nathsumi Diz sobre isso E aqui nós podemos encontrar Um dos... Um... Fine folks É, seria um... Não tem gaguinho que fala Seria companheiro, né? É, os companheiros Que você pode conhecer na... Na vila Providence Em Harvest Moon The Winds of Anthos Muitas pessoas que você vai conhecer fora Fala alto, meu amor Na sua própria vila Durante a... Eruption Ah, quando... Eu li sobre essa erupção É... Que nesse jogo Pelo que eu entendi, gente Vai ter um vulcão A lenda Ou a história É que um vulcão Entrou em erupção E... Só depois dessa erupção É... A... A vila O... Os moradores Estão reerguendo as suas coisas Então seria mais ou menos isso Né? Pelo que eu entendi, tá, gente? Ah, entendi Porque eles foram procurar Nessa vila Refúgio É... Depois da erupção Uhum Então começa A criar uma... Uma vila multicultural A partir disso É... O jogo fala sobre globalização Ah... Vamos ver os comentários, gente Não posso esperar Quando vai abrir a pré-venda Eu também quero saber, Natsumi Fala comigo Vamos ver o que mais Lê aí um, Felipe Eu acho que vai ser um grande melhoramento 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 da Adrian Sande Maulana É, gente... É, gente... Do tutorial Do tutorial Do tutorial É, gente... Você pode... É, gente... É, gente... Então, gente... Eu acho que... Eu acho que o Xbox Pelo menos Tá confirmado Vamos lá... Aqui atrás Tá meio desfocado Mas damos pra ver Uma ponte aqui Um poste de luz Aparentemente Não estamos vendo O sprite Do próprio Wesley Só estamos vendo Essa imagem dele Né? Mas eu gostei dele Gostei E aqui tem três bolinhas Que significa que Provavelmente vai ter Três... É... Chats, né? Com ele Nesse evento Provavelmente Sim Então tá Próximo Olha aqui, gente Não, essas três bolinhas Representando que tem mais Imagens dentro da própria postagem Volta Ah, nossa, gente Volta Eu acho que tem Aqui da vaquinha Tem mais uma Olha, gente Eu não tô acostumada Mexendo no Instagram Eu até tenho Instagram Se vocês quiserem me seguir Não tem nada a ver Com o Ravashimun É um... É o Instagram É pessoal meu E eu uso pra trabalho Pra quem não sabe Eu sou escritora também É... É taís.vast Você vai me encontrar lá Fácil Vocês podem vir Conversar comigo Sobre o Ravashimun Não tem problema Adoro conversar Na verdade Eu acho que eu sou Até muito tagarela É... Mas... Eu não uso assim Tanto Instagram Quanto Facebook Então... É até por isso Que eu trouxe o Felipe aqui Que eu não presto atenção Nessas coisinhas Será que eu pulei Alguma outra postagem? Olha gente A gente ia perder Essa imagem Dos animais Do lado de fora No campo E do menino de frente É E do menino de frente Eu reclamei né Do lado do menino de costas Já que aqui Olha o cavalo Gente Tá parecendo a porna Será que nas consultades Anteriores Também não tinha? É... Eu acho que não Será que o pessoal Vai se importar De dar uma olhada? Pra trazer conteúdo Não, né? É... Não Não Era só aquela mesmo Vamos lá A gente tinha parado aqui Não Próximo É nessa Imagenzinha Temos a vaquinha aqui Temos um pouquinho de feno Aqui é o celeiro Gente Olha aqui Igualzinho do Ravestimul One World Com a plaquinha Vermelha O rapaz segurando O jogador segurando A galinha A galinha Provavelmente Pra interagir E ter afinidade com ela Muito legal Voltando ao mapa Detalhe, gente Um ponto de exclamação Isso significa missão Então vamos ter missão Nesse jogo Até... Eu acredito que até mais Do que nos outros jogos É... Aqui mostrando Parece que a área da fazenda Vai ser muito grande Sabe? Porque a casinha Tá aqui no canto Você tá olhando Pro outro lado Não tá vendo E... No cenário aqui no... Não parece ter mais nada perto Talvez... Parece ter um... Uma cachoeira bem longe Mas bem legal Uhum Vamos ver Olha aqui, ó Ah... Aqui, ó Foi aqui que a gente parou O Wesley Assim... O... Ah, como é que se diz Sprite também, Felipe? Quando mostra ele assim No jogo Sim, exatamente Com duas vaquinhas Aparentemente aqui Olha, eu não quero generalizar não Mas esses dois daqui Tão com uma cara de figurante Esse daqui não Esse daqui pode ser Até um... Bacharelor mesmo Ou talvez Aquele personagem Que você consegue Vender as coisas Um carteiro? Provavelmente Hum... É, pode ser, né? Que ele venha pegar os itens É, pode ser, né? Ele é meio... Ele é diferenciado Essa mochilona realmente Nos faz acreditar Gente, detalhe Olha o que temos aqui Eu acho que É... Quando eu olhava No... As imagens As postagens O pessoal falando Eles sempre vinham Falar sobre isso Sabe o que é isso, Felipe? Isso é um periquito É um periquito, gente Muito fofo Ó, verde e amarelo Sentindo O pessoal do Brasil Sendo representado O periquito O animal Ele é nativo Da nossa região? Não, né? Não O periquito Ele é australiano Ah, puxa É porque em toda casa Aqui no Brasil Basicamente Você consegue encontrar Um periquito Com muita facilidade Bom Aqui aparece a ponte Essa aqui ainda É a... É a... Aquela província Da providência Ô, Felipe O que a Netsumi Diz sobre essa postagem? Mas a gente já leu Essa postagem Ah, já? Faltou mais uma imagem Faltou mais uma imagem Olha, gente Uma bacharolete Sendo revelada aqui A Vivi Ah, olha Eu não sei se é porque Eu... Eu não gosto de bacharolete Né? Porque eu vou atrás De bacharolos Mas eu achei ela Meio sem graça Eu esperava mais Eu concordo Você concorda, Felipe? Você que é homem Achou essa garota bonita? Não faz do tipo Não faz de pé Bom Vivi Falando Bom dia Como você está ali A gente É Parece que o nosso A gente É Nós, os jogadores Não vamos ser Nativos dessa vila, né? Então Ou então a gente mora Muito longe Não é bem legal Mas é porque lembra que Eles se juntaram nessa vila Por causa da erupção? É Pode ser também E quem não é nativo da vila Estão chamando de viajantes Ou forasteiros, talvez? Uhum Bem legal Deixa eu ver se alguém aqui nos comentários Falou sobre Sobre ela Não É, aparentemente não Ninguém comentou sobre isso E aqui parece ter um laguinho aqui atrás Uma moretinha Nada demais para falar Parece ser próximo de onde a gente estava Na imagem anterior É Parece ser bem do ladinho, na verdade Uhum Tá Aqui parece ser de algum outro jogo Vamos ver Se temos mais informações Aqui na página Ó Temos mais Aqui é Foi há três semanas atrás Vamos lá Felipe, o que que A Let's Sub postou aqui Com essa imagem É a mesma imagem A primeira imagem que a gente abriu Falava É É essa E aqui concluímos a primeira aparição de Harvest Moon The Wind of Anthos Esperamos que vocês se animem com o que ela é Não podemos esperar mais para compartilhar esse momento com vocês Isso aí, gente Muito bom É Eu estou muito feliz de ter visto um pouquinho mais, né É Do Harvest Moon The Wind of Anthos Eu com certeza vou estar adquirindo É Eu sou uma grande flã da franquia E essa imagem e essa consideração Provavelmente é porque Essa foi a última imagem postada De uma apresentação anterior Que teve Você não quer ver as imagens? Aonde que eu vejo as imagens? Aqui Ah, sim, entendi Olha que bonito céu à noite Muito legal Será que vai ter eventos lunares? Tipo A lua ser Minguante Eclipses Eclipses Interessante Porque tem chuva de estrelas, olha Uhum Bem bonito o céu à noite Olha o moinho Aham Essa na verdade foi É Eu acho que essas próximas imagens vão ser as imagens que eu já tinha visto Eu queria ter trago mais para o canal Trazido Mas Eu acabei É Não Não fazendo, né Porque O meu inglês não é muito bom E Eu Queria ver se eles soltavam mais coisas para fazer um vídeo só falando sobre isso Aqui Olha só A luazinha A noite Bem legal Inclusive Olha aqui o que temos aqui Olha Isso aí não é uma das invenções do Doc? Sim, sim É para fazer fertilizante, né Enfim É Vamos lá Aqui a gente está na província Vou passar para a próxima imagem Aqui, ó Olha, gente Essa turnip está mostrando que é a estrelinha dela É o ranking 1 E detalhe Olha aqui, ó Aqui é outra vila É a Lankteburi Lankteburi Village Aqui já é a outra O ranking, né Da Da turnip Turnip seria o quê? Turnip Ai Ai, gente Eu esqueci Mas aqui temos um Alface Uma cebolinha Eu Não sei te dizer o que é isso Mas parece que ainda está crescendo Olha Aqui no mapa Turnip 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 Uhum Gente, aqui, ó No cantinho da tela Mostrando onde fica cada uma das coisas, ó Dos shops É As missõezinhas azuis Que normalmente indicam serem missões repetitivas Não é? Ou sides Ou sides, né Não são principais E olha, gente Muita informação nesse mapa Muito legal E aqui atrás, olha Acho que era para aparecer um coelho Mas não apareceu, hein, gente Ah, não, 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 não Não é, não Aqui, ó É esse matinho aqui Mas quem dera fosse um coelho, hein Parece aquele matinho de rabo de gato É, exatamente Me confundi E olha como essa vila bonita As árvores são sakurás Parecem sakurás É E eles são na primavera, olha Exatamente Bem bacana Vamos olhar a próxima imagem Olha a mecânica do machado aqui E aqui, olha Detalhe, nessa primeira imagem Tem uma estrela inteira E aqui, já nessa segunda Tem meia estrela O que será que aconteceu Entre uma imagem e outra? Pois é E a diferença é só de três dias Caso você note ali embaixo É Em três dias aconteceu alguma coisa Que diminuiu a reputação, talvez O ranking Dessa Dessa vila Né? Aqui temos uma missão Que parece ser missão Da história E aqui parece ser aquele NPC Que eu falei, hein De cabelo vermelho Se bem que esse daqui Parece ter até um tapa-olho Sei lá Pode ser impressão minha Aqui tá a vida Da árvore Bem interessante, olha Quanto falta pra ela Pra ela ser derrubada Seria a vida da árvore Ou seria o tempo da ação? É, pode ser o tempo da ação também Tudo que a gente tá falando aqui, gente É teoria, tá? Nada é certo Estamos na primavera Então aqui, olha As árvores todas floridas Aquelas que eu falei Que eu não sabia se eu gostava É, tá Aí aqui quando você adquire Aí vamos pro próximo Aqui, se você notar As casinhas aí Tem uma construção diferente É, que essa daqui é outra vila, né? E olha, se você notar Ali na estrelinha Tá só um pouquinho É, não é? Eu achei Tem bem pouquinho mesmo Achei até que fosse Alguma poeirinha do meu monitor Olha, bem legal Olha aqui as imagens No cantinho da tela No mapa O Doc aqui Com a missão principal Tem um Um NPC aqui De cabelo vermelho É o segundo NPC De cabelo vermelho Olha, eu achei que fosse Só um, mas não, ó Tem dois Quem será esses caras, hein? E detalhe É, tá cedo? Não, não, não tá cedo não São duas horas da tarde E a O coração dele tá inteiro Ou ele comeu Ou não Ou aquela negócio Que a gente tava achando De mecânica De andar e perder estamina Não vai ter não É Vamos pra próxima Olha quem tem aqui Eu não falei Que a gente ia encontrar Uma imagem dele O Dr. Junior Ele parece ter ganhado Uns quilinhos Nessa Nessa Nesse jogo, hein? Ele tá com Um semblante mais É Mais circular, né? Sim Né, semblante? É O design dele Tá mais circular Aqui Aí O que ele tá falando aqui, Felipe? Você pode Você agora está habilitado Pra Acelerar? Ixi Pois é O O inglês aqui faltou, gente Escreve aí nos comentários Qual é a tradução correta disso Ok? Que eu não entendi muito bem Ele tá com uma mochilinha Aqui que parece ser uma das invenções dele, né? Mas eu acho que ele sempre anda com uma mochilinha assim, não? Sim É Acho que isso se manteve Vamos lá Olha Mais uma bacharelete Essa eu achei mais bonita do que a outra Mas eu também ainda esperava mais A Judy É a Judy Olha, gente Não Olha só Como a gente tá me enganada o tempo todo Aqui Mas ela tem uma notinha musical Exatamente A florzinha significa que ela deve ser Que ela é bacharelética Ou seja, ela é candidata a casar Aqui é o nome dela E as notinhas musicais São a intimidade São a intimidade São a afinidade dela Ah, agora sim Tá tudo explicado A gente não tá falando besteira A gente falou besteira na outra E olha só O rosto da Da jogadora Customizada Que é diferente do outro Essa daqui já é lourinha Com os olhos Meio amarelinho Olívio É Bem isso Mas olha Note também Que o cabelo é o mesmo É, o cabelo é o mesmo? É Ai, tomara que tenha como mudar o cabelo, né? Personalizar mais Aí a Natsumi falando aqui Que o Dr. Juni retornou Pra compartilhar Pra compartilhar mais Invenções malucas É E você vai conhecer novos amigos E amores em potencial Que nem a Judd É, gente Será que neste Harvest Moon Vai ter Como se relacionar com Personagens do mesmo gênero? Eu duvido muito Na verdade eu acho que Já foi confirmado que não Eu acho, tá? Eu acho, eu acho, eu acho Eu não vou dar certeza Mas eu acho que não Né? É uma pena É uma pena É bom ter É Diversidade, né? Aqui está Muito bem Aqui Olha Aqui é aquela invenção De você botar De fazer, né? De colocar comida De Das coisas do Talvez Do banho Não sei Olha Olha quantas notinhas musicais Tem a vaca Você pode ter São Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Então O ranking de afinidade máximo Seria dez Pelo menos pra animais Aqui Olha como é que ela está feliz Aqui temos Tem água Aqui a estamina Não sei o que a gente Deveria ver Olha Veja por dentro Do cedeiro E da sua casa E tenha certeza Que dê um oi Pra Milk Deixa aqui nos comentários Oi Milk Tá bom? Vamos lá Olha aqui dentro de casa Lembra do kit Que eu falei lá Na outra postagem? Tá aí, ó Mostrando melhor A cozinha, gente Fogãozinho A pia A geladeira Estante de livros Aquela bancada De trabalho igualzinha Do Ravel Schmull Award E A luz entrando pelas janelas Bem legal O pessoal aqui falando que Tá achando legal É Exatamente E olha, gente O Dr. Junior O jogador Correndo atrás de uma galinha Divertido isso Vamos lá Um novo mundo Pra explorar Com Rostos familiares Olha aqui O vulcão Olha o vulcão Que entrou em erupção E mandou todo mundo Pro brédio Ai Sendo que pro brédio Dessa vez foi literalmente Né? É legal Bem legal O mapinha de novo Vamos ver Será que acabou agora? Agora acabou É, gente Acabou Tô dando uma Bisoiada aqui Mas agora acabou Aqui Eu acho que é o Só anunciando de novo Né? O Wings of Anthos Né? Uhum É Realmente não vai É Parece que acabou Gente Mas vocês podem Ficar ligados Aqui no canal Que qualquer coisa Eu Posto mais pra vocês Fiquem atentos Tá? E não deixe de se inscrever No No canal Assine o sino de notificações Pra ficar Pra vocês receberem Mais conteúdo Deixa seu like Gente Se inscreve Compartilha O canal é pequenininho Então Qualquer tipo de ajuda Vai ser muito bem-vinda E muito bem-vista É O que vocês comentarem Aí Eu vou estar respondendo Eu respondo a todos Beleza? É Escreve também Se vocês gostaram Da participação Da primeira aparição Do meu bacharelor Felipe Augusto Aqui Tá? Então Um grande abraço Fui Tchau Tchau